Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo, espero que esteja tudo ótimo por aí, porque hoje eu vou te contar de um sonho de consumo que eu tinha no boticário e nesse aniversário, olha, Deus usou Dona Josi, seguimiga maravilhosa, seguidora aqui do canal, já virou uma amiga do coração, uma pessoa sensacional, de uma energia ímpar e sabe quando aquela pessoa é usada por Deus? É a Josi nesse meu aniversário de 2023, porque era um aniversário que eu estava bem brococho, vou falar a verdade para vocês porque ninguém estava lembrando do meu aniversário, ninguém ao meu redor das amizades íntimas realmente, tiveram alguns colegas, até para eu falar aqui no canal mas as pessoas mais próximas, familiares e tal, pessoas que eu estava esperando realmente, aquela lembrança especial, meio que deixaram passar batido então assim, estava um pouquinho triste, estava um pouquinho para baixo, e às vezes me mandou um presente tão especial, gente, uma caixa cheia de coisas, cheia de mimos coisas que eram importantes, especiais para ela também, que ela tinha, teve a vontade, né, assim, Deus tocou no coração dela para que ela me presenteasse, para eu ter também, então assim, eu fiquei muito feliz, tá, muito emocionada, ela não faz ideia do quanto ela foi importante nesse aniversário para mim e nisso, ela me deu um amor, assim, que eu tinha muita vontade de ter, porque tive oportunidade de tê-lo, não vou enrolar mais, já vou falar logo que é o melhor cheirinho de princesa do Boticário, que é o Love Lily, gente, sim, o Love Lily, que está na embalagem linda embalagem nova, olha, que eu achei bem mais bonita do que a antiga, vocês achavam mais bonita essa ou antiga? A caixa que tem um relevo dos lírios, olha, que coisa mais bonita, delicada, vou até ler depois que está aqui atrás, mas o frástico está muito amável, e aí o que eu estava falando, eu tinha, já tive a oportunidade de tê-lo, inclusive teve uma promoção muito boa uns dois anos atrás, que ele tinha ficado super baratinho, tipo R$119,00, mas ele é um perfume que todos os meus contatos com ele me falavam assim, não compra, porque, gente, para mim, né, para a pessoa, minha pessoa, eu acho que perfumes acima de R$200,00 tem que ter uma boa performance, porque meu dinheiro não é capinha, então eu não vou pegar R$200,00 e dar num perfume que só serve para dormir, sabe, eu quero um perfume que dure bem na pele, que exale bem, que faça as pessoas perceberem que eu estou usando um perfume, que eu não uso perfume também só para mim, não vou ser hipócrita, tá, seria mentira da minha parte, falar, ah, eu uso só para mim, não, eu quero que as pessoas, eu sou leonina, cara, eu quero chamar atenção, então, assim, quando eu experimentava o Love Lily, eu sentia que ele era um perfume muito, muito volátil, que ele sumia assim, puff, então eu pensava, cara, ele não vale muito dinheiro, mas essa aí da promoção do R$119,00, ele valia, mas eu fiquei com a mão de vaquice, sabe, pensando, ai, Deus, deixa para lá, e nunca mais ele deu um preço desse, gente, então eu falei, já era, também os R$200,00 e pouco, eu não tinha coragem de dar. Quando o Josi mandou para mim, gente, eu vi que, assim, tem coisas que acontecem porque tem que acontecer, se eu não ganhasse, eu acho que eu nunca ia descobrir como esse perfume é maravilhoso, tá, eu fiquei encantada, devo confessar que ele realmente, assim, como todas as vezes que eu provei, não é um perfume que fixa muito, mas ele não é tão água de chuchu quanto eu pensei também, sabe, ou ele melhorou, ou eu melhorei, né, ou eu estou mais hidratada, ou foi também o combinho de hoje, tá, porque eu vou te contar também da combinação perfeita, que me deixou estupidamente cheirosa, que me fez sentir cheirosa por muito tempo, fez eu receber elogios calientes, elogios carinhosos, então eu acho que esse perfume, assim, ele mudou o meu conceito sobre ele, talvez ele tenha mudado o meu conceito sobre muitas coisas, gente, o Love Lily, ele é uma versão com muito lírio também, mas bem mais aveludada do que o primeiro, o primeiro é um perfume mais forte, né, o Lily tradicional que eu falo, ele é um perfume mais forte, é um perfume que tem um quê de dia a dia, o Love Lily, ele é um perfume de princesinha, eu não sei se tem patchouli, mas eu sinto um azedinho nele, que me remete a patchouli, eu vou olhar a pirâmide, é uma suculência, assim, de fruta, de flores, ou um frescor, uma sensação primaveril e um toque aveludado, que é uma sensação, assim, de um talquinho, de um sabonete fino, e isso faz ele ficar tão especial, sabe? E na caixinha tá assim, Lily acredita que uma mulher delicada e sensível também pode ser forte e empoderada, bonito isso, eu também acho, com essa inspiração feminina, a Love Lily traz a delicadeza, força e exclusividade do acorde Grand Rose, uma alquimia perfeita de óleos essenciais de rosas da França, Turquia e Bulgária, coisa é fina, e a sua assinatura marcante conta com a força do exclusivo óleo essencial da flor de lírio, obtida por meio do Enfleurrage, técnica de extração rara e artesanal, por isso que é tão caro, né, gente? Temos que também combinar uma coisa, o que faz um perfume não é só fixação e projeção, são as notas, são a composição, são a forma dele ser feito, né, os perfumistas que fazem, tudo isso encarece o perfume, né, e o Boticário, ele anda investindo muito nessa coisa da história, da maneira de cultivar, flora, rosa, né, não tem um negócio desse, eles tão, assim, trabalhando muito isso, por isso também tá encarecendo a marca, né? O frasco exclusivo foi desenhado e produzido na França, que é o berço da perfumaria mundial, e esse eau de parfum vem exaltar mulheres que combinam delicadeza e intensidade, tá? Florental rosa. Vou ler agora a pirâmide no flagrante, como se eu achar no próprio site do Boticário. Gente, ele tá R$279, tá? Muito caro, muito caro, meu Deus do céu, vou usar como conta gota, pinguinho por pinguinho pra ele não ir embora, porque dificilmente eu vou ter coragem de comprar de novo, mas ele tá bem especial, tá? Olha, no topo tem frésia, esse azedinho, então se não tiver o patchouli, vou ver daqui a pouco, pode ser da frésia, nerólica, óleo essencial de flor de laranjeira, bergamota, peônia, muguê, pétalas de jasmim, aquele acorde grand rose que eu falei pra vocês, né, madeira, ambarada, baunilha, sândalo e musk, é, não tem patchouli, então provavelmente esse azedinho, que não sei por que está me remetendo ao patchouli, pode ser a frésia, ou então eles não divulgam o prêmio de toda, porque eu sinto um cheirinho, gente, que é patchouli todinho, mas não é aquele patchouli é azedo, forte, amadeirado, não, é aquele cheirinho azedinho, é levemente terroso e adocicado, mas suave, e eu sinto esse aveludado que eu falei pra vocês. Bom, como eu contei realmente, ele não fixa muito, tá? Ele purinho aqui na minha pele, gente, eu usei ele pra ir à missa, então ele purinho, no primeiro dia, assim, que chegou, ai, uma missa, maravilhosa, ele purinho durou umas três horas, sendo honesta, umas três horas, e mesmo assim, já não exalando tanto, sabe, foi bem leve, só que, nos presentes que Josi me mandou, ela me mandou essa joia aqui também, ó, que é um acetinado maravilhoso, mas não é o dele, ela me mandou acetinado do Elize Nui, que assim, não é idêntico, mas gente, tem um quê do Love Lily nele, coisa que eu não sinto no perfume, tá? E eu não conheci o acetinado do Elize Nui, gente, ele tem, ai, a textura é maravilhosa, acetinado, né, e ele tem, é, essa meia até tem, também acho ele romântico, mas o acetinado tá diferente, tá um pouquinho diferente, não sei se é porque não tem aquele patiolinho marcante, sei, gente, que essa combinação do acetinado com, vou até borrifar de novo aqui, ó, gastei, hein, gastei só pra te contar, essa combinação faz, assim, é o mesmo cheiro do perfume, meio que o hidratante ali não é tão forte o cheiro, mas dá uma mesclada que ele fica mais concentrado, parece que acrescenta ali umas frutas vermelhas, uma cremosidade, sabe, o perfume que é bem suave, fica mais potente, fica mais potente, eu não encontrei essa palavra, é isso, é como se potencializasse o cheiro do perfume, mesmo não sendo a mesma fragrância. E aí, o que que acontece, gente, os cremes acetinados, pelo menos na minha pele, são bem oleosos, vocês já perceberam isso? Não sei o que que tem na composição, né, pra ele ter esse nome e tal, essa textura, mas eles costumam ser mais oleosos, tá, e aí o Elize Nui, ele é bem oleoso, tanto que eu cheguei a me sentir oleosa com ele, como estava chovendo no dia, né, aí eu até não fiquei incomodada nem nada, mas eu acho que se tivesse super calor, ele teria pesado, assim, pra textura que eu costumo gostar, né, pra minha pele ele teria pesado, embora minha pele seja seca, eu não gosto da sensação de oleosidade, mas eu acho que esse foi o tchananã dele, né, foi o borogodó, porque essa oleosidade segurou o perfume, e com essa oleosidade, gente, essa fixação aumentou tanto que eu fiquei o dia inteiro perfumada, e não foi a minha roupa, por quê? Porque eu não tinha senti nada na roupa, a minha roupa tava com o cheirinho do perfume, mas não tava exalando tanto, era a minha pele, e também não tô falando que eu deixei tipo o rastro onde eu passava, não, mas eu estava sentindo que eu tava cheirosa, e quando eu fazia assim, ó, eu tava cheirosa, então eu falei, nossa, é da minha pele, tá, então foi um combinho perfeito, mas aí qual foi o especial? Quando eu fiz essa combinação, eu não esperava que à noite eu fosse encontrar alguém, mas como era, era assim, um final de semana, não, um final de semana não, era durante a semana, mas era uma semana especial, porque tinha sido a semana do meu aniversário, né, aí eu encontrei um gatinho, um gatinho especial que tá na minha vida, e tal, o que eu conto pra vocês? Não sei se é, vamos deixar aí, né, aberto, e esse gatinho fez um elogio muito especial, tá, uma coisa muito bonitinha, assim, com romantismo, com delicadeza, e foi um elogio ao cheiro do perfume, e esse gatinho não gosta muito de perfume doce, tá, eu já tinha percebido, porque nunca elogio um perfume doce, por mais que esteja forte, mas esteja exalando, nunca comenta, agora, quando eu tô com floral, comenta, foi o linda tradicional que ele comentou, e comentou com o Love Lily, e foi uma coisa espontânea, sabe, foi uma coisa tipo assim, cheiroso, cheiro bom, assim, mais natural, então eu senti que é um cheirinho que agradou bastante, e foi a combinação, porque eu tenho certeza que eu não estaria mais perfumada se eu tivesse colocado só o perfume. E outra combinação que eu fiz com esse acetinado, mas é um perfume até mais forte, mas também ficou sensacional, foi com esse perfume aqui, ó, a Tera me mandou o Moremi, que é inspirado no Burberry Her, tá, aqui a caixinha da Tera é bem bonitinha, pra quem não conhece, ó, elas vêm assim, você puxa por cima, aí o perfume vem encaixadinho aqui, ó, ó que bonitinho, gente, eu achei tão legal, eu sou igual criança, tá, me mostra uma coisa diferente, uma novidade, eu fico achando assim, ah, vou brincar, mas eu achei bem legal, diferente das caixas que geralmente a gente abre em cima, né, essa daqui tem essa proteção, e é bom que eu acho que fica mais firme e tal, até pra transportar, né, o perfume, eu falo muito sobre transportar porque eu às vezes duro fora e tal, e eu gosto de levar os perfumes comigo. O Moremi, como eu falei, é inspirado no Burberry Her, que é um perfume que eu gosto, tem um cheiro de frutos vermelhas, ele parece com o... esse famosão aí que todo mundo gosta, o Bacara Rouge, né, mas sem ser intenso, ele é mais suave, mais princesa. Esse Moremi aqui, gente, ele fixa assim, mais ou menos umas 6, 7 horas, ele já tem boa fixação, mas eu nem tô falando em relação à fixação, e sim, é como o combinho dele com acetinado funcionou divinamente, o que ajuda a gente a pensar que esse acetinado vai funcionar bem com perfumes rosados ou com frutos vermelhos, que é o caso aqui, né, um blend de frutos vermelhos, e alguma coisa assim azedinha também, né, porque tanto no Love Lily quanto aqui eu senti, e combinou muito bem, gente. Ficou assim, um cheiro de princesa, junto com uma cremosidade, uma sensação charmosa, não, não, nesse dia assim, não recebi elogio, mas eu tava me sentindo muito cheirosa, então se você tem dificuldade às vezes pra combinar perfume, né, então já fica aí a dica que esse hidratante funciona bem. E se você quer um perfume que parece o Burberry Her, vai gostar muito do Moremi, tá, fixação boa, projeção excelente, azedinho gostoso, fica no ar também, é aquele que deixa um rastro muito bom, tanto que o Burre Feio tem um tempão, né, Burre Feio, fiquei conversando aqui, ele ainda está aqui, eu ainda tô sentindo, ainda posso até falar sobre ele, tá, um perfume que eu gostei bastante também. Temos cupom de desconto na Tera, tá, gente, se vocês quiserem conhecer algum inspirado da Tera, estou indicando de coração, todos que eu provei até hoje, gostei muito. Acho que eu nem reprovei nenhum deles até agora, até agora não lembro se eu reprovei não, mas tem um vídeo aqui no canal da Tera, pode pesquisar Tera Perfumando-se, e aí eu falo sobre todos que eu recebi até aquela data, né, que depois eles me mandaram mais dois, aí eu contei lá as minhas percepções, eu acho que teve um que eu reprovei sim, mas é de um inspirado que eu não conheço o original, tá, mas tá aí também uma dica boa. E outros produtinhos, delícia do Boticário, esses eu nunca tinha, tinha experimentado, gente, mas eu era bastante curiosa, por quê? Já comentei aqui em outro vídeo essa particularidade, essa intimidade sobre o meu bumbum. Lembra que eu comentei aqui, gente, que eu, por exemplo, uso calça jeans todos os dias por conta do meu trabalho, então, é que, não é exatamente por conta do meu trabalho, eu uso muito calça jeans, né, eu trabalho, então eu gosto de usar calça jeans pra trabalhar. E o excesso de calça jeans, pra quem usa todo dia vai me entender, costuma dar foliculite, no meu caso não é nem foliculite. É uma irritaçãozinha na pele mesmo, que deixa a pele cheia de bolinha. Eu tenho aqui na direção do joelho, tipo, como é que eu vou te mostrar? Aqui assim, como se isso aqui fosse minha perna, nessa parte do joelho, umas bolinhas, sabe, que eu sinto e eu acho que tem a ver com atrito, e também tenho no finalzinho do bumbum. Agora, isso some, tá, porque eu acho realmente que é uma questão ali, tipo, uma alergia, mas sem ser alergia, a questão do atrito. Por quê? Se eu passar hidratante todo dia, todo dia, todo dia, some. Mas eu sou relapso e não uso hidratante todo dia, aí é por isso que acaba voltando, tá? E aí eu era curiosa nessa linha que é voltada pro bumbum, que é a bumbum de pêssego, né, pêssegura. Aí tem aqui o esfoliante de bumbum e a máscara de bumbum. Gente, o esfoliante, eu não sei se é tão eficiente assim, não, porque eu uso outros esfoliantes e nunca senti diferença, sabe? A diferença pra mim tá no hidratante. Mas, enfim, o esfoliante, ele também tem aquelas partículas, é... aquelas bolinhas, aquelas esferas, né, que são essas aqui, ó. E elas não desmancham, eu acho que são plásticas, porque tem umas que desmancham quando a gente esfrega, né? É muito cheiroso. Gente, é cheirinho de pêssego mesmo, né? Essas não desgastam, elas continuam, a gente tem que enxaguar, mas elas continuam. Então eu tenho a impressão que é de plástico, não sei nem se isso é muito sustentável, sabe? Mas também não pesquisei sobre isso, não. Mas a máscara, que pra mim foi o diferencial, porque como eu falei, se eu hidratar todos os dias, né, eu sinto que melhora muito a textura da pele. Agora, essa máscara, provavelmente, ela é hiperpotencializada aí na hidratação dessa área. E, gente, eu não tô brincando pra vocês, tem uma semana que chegou e eu tô passando essa máscara e eu senti muita diferença, mas muita diferença. Não tô falando da diferença progressiva que eu venho, que eu sinto quando eu venho usando hidratante. É uma diferença desde o primeiro uso. Parece que a pele, ela já não fica com aquela espereza, que costuma deixar, né, por conta dessas bolinhas. Ela já fica mais macia, mesmo que eu ainda sinta ali a textura, né, aquele granuladinho ali das bolinhas, mas ela já fica macia. No primeiro dia, eu usei errado. Eu achei que era um hidratante só, então tomei meu banho, usei meu hidratante de corpo normal e passei esse daqui no bumbum e deixei, fui viver a vida. Mas aí, comentando com a amiga que eu tinha falado pra ela assim, nossa, gostei tanto do efeito dessa máscara e tal, aí ela foi falando sobre o uso, ó, ela falou que tinha que enxaguar e depois eu olhei aqui, realmente, ó, aplique na pele seca, deixa agir por 15 minutos e enxague. Eu não tava enxaguando, depois eu comecei a enxaguar, tá? Aí tá dizendo, ó, evita e reduz acne pelos encravados no bumbum em até 10 dias, mas em uma semana eu senti muita diferença. Não sumiu, mas assim, muita diferença. Uniformiza a textura e alivia desconforto da pele, causado por pelos encravados, depilação e acne. Tem ácido salicílico e aquela niacinamida que tem nos produtos de pele da Nina Secrets pra Eudora, que dizem que é muito legal também. Ah, e é vegano e cruelty free, tá? E tem cheirinho de chá de pêssego, né, tipo aquele iced tea, muito maravilhoso. Para fechar, eu vou te falar dessa palhetinha make-be maravilhosa que ela me enviou também, ó, que tem essas cores lindas que eu usei, inclusive, pra festinha de aniversário do meu sobrinho. Eu tenho usado ela todos os dias. Hoje, por exemplo, eu tô usando um mix aqui desse meio café com leite, né, pra fazer aqui um esfumadinho de contorno e um pouquinho desse... Cadê o que eu usei? Desse daqui, ó. Também bem pouquinho, porque lembrando que são sombras, né, então pro rosto fica bem pesado, pra fazer um blushzinho assim, ó, bem de levinho. Agora ficou mais forte que esse lado, né, porque eu reforcei, mas só pra vocês verem que fica lindo também, assim, pra gente usar na pele. E com o dedinho mesmo, eu peguei um pouquinho dessa roxinha aqui do começo, ó, que ela é bem macinha, a textura mousse. E, ó, que lindo o brilhinho dela, gente. Aí eu usei assim com o dedinho mesmo, ó, espalhando só na pálpebra móvel. Agora vou botar do outro lado pra ficar igual. E é um rostinho furta-cor muito fofinho, gente, ó. E aí parece que até a gente fez uma maquiagem elaborada, mas não, foi só isso, tá? Então essa paletinha tá muito linda. E o rímel também que ela tinha me mandado, que é o Explosion Effect. Também muito lindo, tá? Gente, foi presente de aniversário, mas Josi não vende, mas eu vou indicar a minha lojinha parceira, que é a Delicada Cosméticos, da Fabi, que é muito especial, muito gente boa. E ela faz promoções de produto boticário na lojinha dela, lá da Shopee, tá? O link dela fica na descrição. Ai, tô apaixonada, tá tudo muito lindo. Josi, maravilhosa, muitos beijos, muitas energias boas pra você. Deus te abençoe e te retribua abundantemente, tá? E pra todos vocês, um beijo também muito grande, carinho, cheio de carinho e energia boa. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!